Yeah, yeah, yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats? Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Não, você tem que proibir... Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Diambala o meu blank. Cara, quiser o senhor colocar o bagulho aí pra nós dar um fortalece, certo? Esse aqui tá patrocinando. Fala só deles, então. Só deles. Só deles, por favor. Esse bagulho de atraso, mano, meu pai sempre foi um maluco que... A relação com meu pai é uma relação esquisita, tá ligado? Tipo, mano, eu não sei o que acontece. Mas ele tentou me ensinar uns valores dele, tá ligado? E o valor da responsabilidade de não atrasar é uma parada que ele... Cobra muito. Cobra muito. E eu não sei se é parte da minha rebeldia, por eu não ter curtido algumas atitudes dele na minha infância, que eu faço questão de chegar muito atrasado, tá ligado? Questão, assim. Questão. Que horas que é? 10 horas. 10h40 eu cheguei. E aí que eu comecei a fazer stand-up, eu percebi que se eu chegar 10h40 o público fica brabão. Já foi embora, talvez. É, aí eu tive que aprender na marra e por mais que fosse uma parada tipo meio de pirraça mesmo assim, quanto meu pai, depois analisando minhas atitudes, eu acho que era meio pirraça mesmo infantil, eu peguei e percebi que ele tava falando uma parada que é verdade mesmo, tá ligado? É deselegante, mano. É deselegante você dar esses vacilos. É como eu falo pros moleque que colam comigo, tá ligado? A gente tem que evitar os pequenos vacilos porque um monte de pequeno é um medião, tá ligado? Ou às vezes um grandão. É, mas medião já é quase um grandão. Porque ele é medião, olha isso. Então já tá beirando o grande. É, aí eu tô tentando fazer esse exercício tipo de, mano, me atrasei qualquer minuto de avisar. Mano, você mandou, desculpa, tá atrasando 9 minutos aí, na moral. Eu falei, mano, tá subando. Aí ele falou, não, mano, eu tenho que melhorar isso aí. Eu falei, não, então vai tomar no cu, não vem, mano. É, eu achei muito bravo. Vai tomar no cu então, caralho, então não vem. Eu falei, é esse peso que eu tava precisando. É, eu quero me sentir culpado e rapaziada. Mas você tá se cobrando muito disso? Então, mano, eu tô me cobrando por causa que, tipo, o bagulho do cognitivo é repetição, tá ligado, ladrão? Então, tipo, quanto mais você repete pra você o bagulho, você vai acertando. Entende? Que nem, tipo, o piano. Você consegue fazer... Não sei se esse é o tom, né? Mas deve ser isso. Deve ser sim. Só que tem alguma hora que mesmo sua cabeça mandando o bagulho, sua mão vai dar uma travada. Por quê? Porque ela não repetiu o suficiente pra ser natural, tá ligado? Então, eu tenho que repetir o quanto de vezes eu dou esses moles pra que eu comece a acertar de maneira natural, entende? Pelo menos é o que eu tento fazer pra corrigir meus bagulhos. Faz sentido, faz sentido. E, rapaziada, você que quiser mandar uma pergunta pro Thiago Ventura, só ir, ó, falar no superchat hoje, mandar trintão pra nós aí, pra nós ler, certo? Pra dar aquela... Entendeu? Dá aquela moral, né? Dá aquela moral pra nós. Ah, eu chamo de pei, pei, né? É o famoso pei, pei, pei? Pei, pei, né? Cara, é trintão mesmo, né? Tchau, tchau, tchau.